Eu vou comer meu cu. Ah, ele tá forte então. Toma. Ah, isso aqui, ó. Não precisa ficar voltando base não. Vou pegar o Halley aqui. Toma, toma. Ah, eu vou morrer. Fazer aquele capacetão lá pra eu curar minha vida. Eu não sei quão de vida eu tenho, velho. Eu tenho que arrastar o mapa. Ah, eu tô sem vida nenhuma. Você consegue ver não? Não.